Um homem preso por violência doméstica após desobedecer a medida protetiva tem pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são uma forma de coibir a violência e proteger a vítima. Entre as mais comuns está a distância física, que proíbe o agressor de se aproximar da vítima. Mas apesar de ser uma determinação judicial, há quem descumpra a medida. Você tem um problema de monitoramento da execução dessas medidas. Então elas existem no papel, mas na prática elas não são asseguradas. No Mato Grosso do Sul, um homem proibido por medida protetiva de se aproximar da ex-companheira foi preso preventivamente por violência doméstica depois de desobedecer a determinação de manter distância da vítima. Ele teria arrombado o portão e invadido a casa da ex-mulher, onde cometeu nova violência moral e física, agredindo-a com socos, chutes e facadas. Depois das agressões, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou a prisão do homem como forma de garantir o cumprimento da medida protetiva. A defesa recorreu ao STJ, alegando ausência de fundamentação para a prisão. E pediu também o direito de o homem a aguardar o julgamento em liberdade. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, rejeitou o pedido da defesa e afirmou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, já que houve episódio de descumprimento de medida protetiva. Durante muito tempo, inclusive, se achou que mesmo nos casos em que houvesse descumprimento da medida, a prisão preventiva só seria cabível nas hipóteses elencadas no Código de Processo Penal. Mas a lei Maria da Penha não dizia isso e com o tempo a jurisprudência, inclusive, do STJ foi se alterando para receber e entender que no caso específico de descumprimento de medida protetiva, a aplicação não se dá pela hipótese geral do Código de Processo Penal. E aí a própria lei Maria da Penha trouxe uma alteração no Código de Processo Penal para que haja uma atenção especial para essas situações.